Ainda vai ficar em cima do meu contêiner, ainda vai esperar eles virem E aí, pai? E aí? Ainda vai estar em cima aqui Para que eles começarem a tentar abrir o cadeado Cadê, né, Márcio? Tá ligado, né? Eu e o Márcio, pum, vai dar a voz de prisão pra eles Ah, olha eles ali, rapaziada Tá, pega Eles são de lanterna Ô, eles são de jet ski! Eles são de jet Ô, Léo, eles são de jet ski! Eu tô vendo, Rê Mano, pega eles, pega eles, eu vou ficar mocado aqui 3... 3... 2... 1... Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai na cabeça! Vai, velho! Vai tomar! Fala, galera! Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, mais uma noite aqui na casa, certo? Né, mano? Agora que eu acabei... O que que eu vou fazer, galera? Já pedi para os seguranças aqui da casa Não ficarem mais lá embaixo Porque hoje chegou o grande dia Pra gente capturar os ladrões do container E pra isso, até o Léo, até achei estranho que o Léo se convidou muito Mano, eu queria ajudar você a pegar esses caras É? Porque esses caras tá vindo todo dia aqui em casa, parece? Sim, todo dia E também eu chamei o Márcio, né, mano? Que... Né, mano? Vou pegar O Márcio vai me ajudar, inclusive o Márcio vai até me ajudar A encaminhar eles para a polícia, a delegacia, né, mano? Que a gente... Qual o crime que eles tão fazendo aqui? Vazão de domicílio Vazão de domicílio E também, por tá quebrando lá meu container, é... Apredação Caramba, então é isso, mano Mas qual que é a ideia de hoje, neguinho? Não, mano, a ideia ainda é segredo, mano Vem, você vai ajudar a nós, ó Então é o seguinte... E hoje vai abrir um carro, nego? Ó, hã? Vai abrir um carro hoje? Não, não vou abrir o container, mano, ainda não Tá chegando o momento Marcio, uma pra você Taca a arma aí, né, Marcio? Fechou, então Vambora Ó, Léo Câmera noturna sua Vou te dar uma missão Tá Então vambora, galera Mas pode ver, mano, que tá aqui, tá de noitaço De noitaço, de noitaço De noitaço E bora que eu tenho um plano infalível hoje, moleque Ó, galera, é o seguinte... Então o container tá aqui, certo? Então, mano, mais uma vez explicando Mas só uma vez explicando Aqui dentro tem o meu carro secreto Que é um carro que eu vou mostrar esse mês pra vocês Fizou fevereiro, no máximo abril Ah, perda! Eu tô esperando, tá ligado? Pra revelar o carro secreto E a galera tá invadindo Eu sei que já é um grupo aqui da casa Que eu não posso provar ainda Mas é um grupo aqui da casa Eu acho que não, mano Eu suspeito que é o Bruno e o Gui e o Thiago, tá ligado? Eu tô suspeitando já Eu acho que não E tem outros grupos também que tá invadindo Então, assim, vira e mexe Tem um grupo que não tem muita coragem Ele fica ali embaixo Então é o seguinte, o que eu vou fazer, mano? Por que que o pessoal tá invadindo minha casa Pra ver o container, tá ligado? Por que, galera? É o seguinte Aí dentro O YouTube que conseguiu filmar o carro que tem aí dentro Mano, ele vai fazer milhões de views Vai ganhar muitos inscritos Então, qual que é a minha ideia aqui, mano? Sério? Sério? Oxi! Eu só tenho 200 mil Opa! Por que eu tô ajudando a proteger esse bicho? Eu e o Marcio Segui, nós vamos trabalhar em equipe agora, tá? Eu e o Marcio Vamos subir lá em cima Uhum Nós vamos ficar agora em cima do container, mano É que eu já tentei de tudo, tá ligado? Nós vamos ficar em cima do container Nós vamos esperar eles virem E aí, pai E aí? Nós vai estar em cima aqui Para que eles começarem a tentar abrir o cadeado Cadê, né, Marcio? Tá ligado, né? Eu e o Marcio, pum, vai dar a voz de prisão pra eles E, mano, como nós vamos estar do lado O Marcio vai dar a voz de prisão, né? Isso É, Marcio, seja bem bravo, tá, Marcio? É, bravo E aí? Eles não vai se mexer Vai, filha da... vai, caralho Já se rendeu É, porque se a gente... Eu tô vendo que eles tão observando muito aquilo lateral Então se a gente ficar muito aqui Eles dão até a volta no container Eles vai pegar Sim Tem que dar sorte pra ver se eles não vai subir o container Porque tem uns caras que sobem o container também Mas se subir, melhor ainda Que daí, pum Na cara É isso Então, Marcio, vamos subir lá Ó, então vai Ai, meu Deus Espera aí, calma aqui, Renato Bora Nossa, tá molhado aqui em cima, hein? Aí Boa Meu Deus, tá escorregadinho aqui? Tá perigoso? Vem, Marcio Vai lá, Marcio Traga a câmera aí, Marcio, já me dá aí Vem, Marcio É, tá molhado mesmo aqui, hein? Tá bem molhado, mano Em saber que eu tô pisando num bagulho que muita gente, o Brasil inteiro, quer ver o que tem aqui dentro, mano Eu nunca subi aqui em cima, velho Sobe aqui, Léo, que eu vou te passar o plano Mano, é, aqui a gente consegue ver tudo, né, Marcio? Consegue O que você tem a dizer, Léo? É uma boa ideia ou não? Não precisa de mais gente, na verdade, né? É, que assim, quanto mais gente pra gente poder fazer um cerca é melhor Mas daqui a gente vai ter a visão por onde vier Só vai ser complicado se vier de cima, né? É, o fora, galera, que o Jota não tá aqui, o Jota tá em Guarulhos, São Paulo Os meninos não vêm em casa hoje Olha, ó, qual que é o plano então, mano? Você vai ficar lá, onde eu sempre fico com a Sniper lá, tá ligado? Com essa câmera de segurança Tá Você... Mas se bem que eu, Marcio, vai ver aqui Quando nós pegar os caras, já vem pelas costas, tá bom? Eu já subo aqui em cima? Não, você não só pega ele pelas costas Ah, tá Eu vou ficar ali embaixo Isso, isso Com a câmera de visão noturna Então, Marcio, vamos ver onde nós vamos ficar aqui Se esconder aqui, né? E bora, nós vamos ter que ficar abaixados Então, os caras vão ver nós Não pode Então, bora Ai Agora só... Só esperar, galera Rapaziada, já tô aqui com a câmera noturna Léo, Léo Oi Tô vendo, tô vendo já Lá no lago, no lago, tá de lanterna Tá com lanterna vindo pra cá, ó Tá vindo devagar Tá com lanterna no lago Joga a luz infravermelha aí Tá Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa Esconda, vai mais perto Esconda, esconda O Jajá prepara a lanterna Caralho, gente, mano Tá em cima do container Ó, eles tá de lanterna lá no lago, mano Rapaziada, eles tão vindo, mano Eles tão vindo Olha lá, ó Olha eles ali, rapaziada Tá pega Eles são de lanterna Ô, eles tá de jet ski Eles são de jet Ô, Léo, eles são de jet ski Eu tô vendo, Rê Mano, pega eles, pega eles Eu vou ficar mocado aqui Mano, eles são de jet ski de noite Jet ski ou uma lancha Meu jet ski que não é? Meu jet ski tá ali É uma jet ski ou uma lancha? Não sei É jet ski ou lancha? É jet ski, eu tô vendo aqui na câmera noturna Mano, é um jet ski É um jet ski É um jet ski amarelo, nego Vê se é um jet ski da casa Não, não é da casa Não é da casa Abaixa aí, Léo Abaixa aí, abaixa aí Eu tô abaixado Espera ele chegar aqui, né É, demorou Eles tá em 3 ou 2? Eu só consigo ver o nome, mas parece que tá 2 Renato, eu tô gravando eles aqui, ó Eles tá em 2 ou 3? Eles tão em 2 Tá Caralho, mano É agora Deixa eu chegar perto, deixa eu chegar perto Olha lá, olha lá Nossa, bateu jet Bateu jet ski viado Tão em 2, eu acho que eles... Eu acho que eles tão em 2 Mas pode tá em 3 Nossa, eu perdi, eu perdi eles Olha lá, ó Eles... Eles parou Galera, isso aqui é na nossa frente, mano, juro Deixa eu chegar ali perto Rapaziada do céu Carai, véi Eu tô morrendo de medo, véi Mano do céu Renato, fica quieto aí Tô com medo, Marcio Viada que é muito ruim ficar, gente Tá O Léo, fica de zóio nele, é que eu não tenho mais visão Mano, eles não desceram ainda Eu tô vendo aqui na câmera noturna, nego Eles tão vindo Tô conseguindo ver uma pessoa só por enquanto É um jet novo, mano, pelo que eu tô vendo aqui Eles desceram, eles desceram Eu não sei quantos tem Eu acho que é 2 ou 3 Marcio, tô com medo, eu vou mijar na calça, sério Segura Calma, calma, que eu vou arrendê ele Tô aluminando pra cá já Se você estiver com arma, você pode disparar Ligou, ligou as luzes, ligou as luzes Ligou as luzes, ligou a luz Caralho, abaixa, 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 Marcio Deixa eu chegar aqui Caralho, véi, tô morrendo de medo, Marcio Tô com medo, mano, aqui parece que eu tô desprotegido, véi Deixa eu ficar tranquilo que nem vai pegar Deixa eu chegar pertinho Caralho, Marcio, será, viado? Deixa eu chegar perto, passa no portão Olha lá, olha lá Deixa eu chegar no portão Tá no portão Tá no portão Olha lá, tá no portão, gente Caralho, unha Você pode atirar? Melhor arrendê Vou correr Vem lá, rapaziada Vem lá, rapaziada, eles tão subindo, mano Eles tão subindo, mano Eles tão por aqui Renato Agora acendeu muitas luzes aqui em casa, rapaziada, não dá pra ver Marcio, tô com dor de barriga Eu tô feitando Cadê eles? Caralho, dá pra ver tudo daqui, mano Olha eles ali, mano, eles tão do nosso lado Caralho, abaixa, abaixa Caralho, eles tão aqui, mano Estão aqui Aqui na porta do contêiner Olha lá Olha lá, rapaziada Eles voltaram por trás Caralho, você tá mirando em nós, mano Eles ainda tão vendo nós, nós estamos escondidos Estamos deitados, nós de cima, lá embaixo Conta aí em 3, 2, 1, né? Pra pegar eles Estão vendo, eles tão chegando Vai Renato Vai Renato, pega eles Vai Renato Pera aí, pera, pera, pera Pera um pote, esse tá aqui embaixo Vai Renato Renato Calma a porta Calma a porta Caralho, velho Marcio 3, 3, 2, 1 Vai Renato Para, para! 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 Vai lá, para! Vai, vai! Me lando a cabeça! Vai! Vai tomar! Parou! Não! Não, para! Vai, filha da puta! Para! Eles correram... Mas como que eu vou descer agora? Ô, Léo, peguei eles, Léo! Não... Não consigo! Ai, fudeu... Segura pra mim! Ai, meu Deus! Você consegue descer? Eu vou lá atrás deles escorrendo! Léo, vai, dói deles! Eu tô... Tô indo, tô indo! Ai, ai, ai! Cai! Léo, eles tão fugindo, viado! Eles nem parou! Eles não parou, mano! Olha lá, tá o jet ski mesmo! Olha lá, viado! Caralho, o jet ski é forte! Vai, isso cai! Caralho, Renato! Mano, tava muito escorregadinho pra descer! Ah, imagino! Não, achei que eles iam parar! Eu joguei a arma na cara deles! Eu também joguei! Eles não parou, mano! Ô, esse é com o jet forte, mano! É um jet forte mesmo! Você vazou! Eu vi eles chegando e indo embora, mano! Olha aqui! Já não aparece mais, ó! O jet foi longeão, ó! Não, já era! Já foi embora! Olha o segurança da terra! Lá na portaria, já! Só de zói! Viado, eu acho que eles vão voltar ainda hoje! Esse é jet ski, mano! Mano! Esse tem um lago todo pra eles! Sim! Tem uma madrugada inteira também! Então, já sei, mano! E se nós bolarmos uma emboscada? Ah, mano! Não compensa ficar em cima do contêiner, não, mano! Ó, dá pra ver eles aqui! Dá mesmo! Nossa! Olha eles lá, ó! O que nós faz, então, mano? Vou pegar meu jet ski! Eu até falei! Não é um jet ski da casa! É um jet ski prato, aquele ali! É! É um jet ski diferente! Eu vi na cama que era... Amarelo? Ninguém tem um jet ski amarelo, então! O do Thiago tá ali que eu vi! É! O meu tá ali! O meu tá em Porto Rico, vermelho! Então, mano! Vou colocar até meu jet ski! Vai colocar na água! Boa! Eu pego eles no jet, tá ligado? Boa, boa, boa! Aí, mano, eu tranco eles de jet, já vou estar na água! Se eles fugirem, eu tô com o meu jet! Sim! Aí, mano, como o lago não sai pra nenhum lugar... E eu vi esperando eles aqui na terra... Você fica aqui, eu fico lá! Aham! E eu vou aonde? Fica comigo! Demorou! É! Onde que eu vou? É! Vamos ver! Vamos ver o que vai dar! Então, bora! Eu gravei com eles aqui, ó! Tá, fechou! Vai continuar, então! Agora vai demorar! Mas estão lá, ó! Estão lá na frente! Dá pra ver! Vamos fingir que tudo... Vamos colocar o jet pra lá! Vamos fingir que nada aconteceu! E aí, a gente vai pegar eles! Vamos colocar meu jet Esquinago! Vou atrás deles! Então é isso, galera! Acompanha o próximo capítulo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!